A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo Jesus e bom dia. Para que hora vai chegar esse que vai ouvir? Bom dia, né? Você está ouvindo durante o dia? É bom dia. Você está ouvindo de manhã? Você já falou bom dia. Você está ouvindo à tarde? Boa tarde. Você está ouvindo à noite? Boa noite. E agora vocês estão vendo aí no meu canal no YouTube. Vocês estão me assistindo aí. Embaixo aí, eu tenho certeza que o YouTube colocou aí. É só clicar no inscrever aí. Se quiser ficar assistindo, vendo as minhas notificações, é só clicar no sininho. Clica no sininho, que depois tudo que o velhinho aqui mandar, vocês vão assistir. Entendeu? Então vai, ó. Está aí embaixo aí, hein? Já está aí embaixo. Eu tenho certeza que o YouTube vai pôr para mim. Se ele não pôr, eu estou quebrando a cara aqui agora, porque eu estou gravando. Que eu tenho gravado alguns áudios e eu vi que depois eles põem lá. Então agora eu estou acompanhando. Eu sei que eu estou gravando e está lá embaixo. Inscreva-se. É só você bater o dedo e não se inscrever lá. Pronto. Você se inscreveu no canal do Ângelo Cristão. E vai assistir mais de 80 vídeos, vídeos maravilhosos. Olha, para falar a verdade, tem até algumas brincadeirinhas. Algumas brincadeirinhas que eu fiz. Lá tem respostas de perguntas que eu fiz. Você vai ver lá perguntas. Eu fiz perguntas de sete maravilhas. Você, quando está começando a assistir agora, você está no comecinho do meu vídeo. Depois você vai saber que tem mais lá. Eu estou com a camisa preta e a gravata creme. E também com essa gravata, com essa camisa preta e a gravata creme. Eu conto 12 obras maravilhosas. Olha só. São 12 obras que o homem não faz. Não, 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 não. O homem não faz. Por exemplo, o que o homem fez no sítio da minha filha, quando ela mudou lá no sítio, que ela foi tomar conta de um sítio, o que o homem fez? Ela viu o cobra lá, ela chamou o bombeiro, o corpo de bombeiro, para vir lá e pegar aquela cobra, para levar ela para o habitat natural. Mas daí, ela chamou o pai dela lá e pediu, pai, ora Deus para Deus mandar essas cobras embora, pai. Eu acredito na oração que Deus dá para o pai. Aí o pai dela fica lá, num lugar onde estavam fazendo uma horta lá. Cobras, vamos embora em nome do Senhor Jesus. E as cobras foram todas embora. Dois anos que ela ficou lá, não viu mais cobra. Isso o homem pode fazer? A outra o bombeiro foi, com aquela equipe de homens, pegar. Agora as cobras vão embora, sim. Porque alguém pediu para o Criador, o Deus que fez elas, mandar elas embora. E Deus mandou, elas foram embora. Está entendendo? Eu tenho mais milagre fora esse. E é tudo milagre assim. Tudo milagre que é Deus que faz. Eu duvido que você vai voltar aqui para conversar comigo, ou me ver eu, em alguma rede social, em algum face aí, para que ele fale, mas é mentira. Aquilo lá o homem faz também. Eu duvido, hein. Você vai ouvir 12 milagres, ó. São 12 vídeos, tudo juntinho. Vão assistir esses vídeos. São 12 milagres, vai aumentar a tua fé, hein. Eu tenho certeza que se você está esperando alguma coisa de Deus, vai aumentar a tua fé, ó. E não se esqueça. Está aí embaixo aí. Inscreva. Inscreva no meu canal. Está aí embaixo. E adiciona o sininho. Para você receber as notificações. Está aí embaixo aí, ó. Está aí embaixo. Está aí. Inscreva. Aproveita e clica. E vai assistindo meus vídeos. Vai assistindo meus vídeos. Está assistindo esse agora. Já se inscreve no meu canal. E clica o sininho. E vai ser uma sócia ou sócio participante. Todos os vídeos que eu lançar aqui, vocês vão assistir. E tem alguma coisa até meio que engraçada, né. Que vocês podem gostar do velhinho aqui. Agora, se vocês for ficar esperando. Que vocês vão assistir os meus vídeos. E o meu vídeo é... Meu Deus, é uma coisa mais chocando a minha costela aqui. E meus vídeos. É assim, tipo... Você vai ouvir um reverendo. Um pastor. Esses uns aí que fazem o povo da risada. E esses conferencistas internacionais. Ah, então você não vai no meu vídeo, não. Você não vai, não. Agora, se você quiser ver um homem de Deus. Logo nos primeiros vídeos. Você vai ver lá. Eu com um terno e uma gravata. Eu estou orando para o povo. Aquele dia eu senti de orar. Uma oração permanente. Uma oração que se você tiver fé. Ela serve a qualquer momento que você ouvir ela. Então, eu estou orando. Você vai ver contar a obra que... 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 Que esses pastores dizem que acontecem. Muitos milagres lá. Mas você tem que ir lá na igreja dele. Você tem que ir lá. Como que eu ia lá no sítio chamar o pastor para ir lá? Ele não vai. Ele já fica lá na igreja dele. Lá. Aquele mundão de gente subindo lá. Ele gritando de lá. Agora eu revelo para tantas pessoas. Mas o milagre que você vai ver o servinho de Deus aqui contar. Esses pastores aí. Não faz não. Não faz não. E tem estudo, hein? São profissionais. Né? São homens que fizeram escatologia bíblica. Mas aí, aí embaixo está escrito. Está o meu canal aí. Se inscreva no meu canal. Está inscrito. Inscreva-se. É só você bater o dedo lá. Vai abrir a minha página. Você vai ser um inscrito. Vai ajudar o servinho de Deus aqui. Porque sabe o que acontece, meus amigos? Que vocês agora estão me assistindo. Sabe o que acontece? Eu estou querendo que Deus me abençoe nesse canal. Porque eu quero que Deus me abençoe. Porque eu quero ajudar na obra de Deus. Sabe? Eu, alguns tempos atrás, eu mandava uma oferta para a África. E agora por condição de situação financeira. E esse problema de coronavírus. E outros problemas também. Não vamos ficar jogando problema no coronavírus, não. Que de uma certa forma, ele foi até bom. Porque o governo criou esse auxílio aí. Até ajudou a minha mulher em algumas coisas. A gente viu que no meio da desgraça, veio uma benção. Olha cada coisa. No meio da pandemia, o governo cria alguma coisa que veio uma benção para nós. Veio uma benção. Eu sinto isso. Eu não vou contar aqui o que aconteceu. Mas veio uma benção, porque a minha mulher não é empregada. E ela preencheu o currículo lá. Força analisar, não era nem para minha mulher receber. Força analisar sim, né? Porque ela vive, eu que trabalho. E eu que ganho meu salário. Sempre sustentei minha casa. Quer dizer, antes de coronavírus, eu já sustentava a minha casa. Mas agora, Deus permitiu assim. Ela preencheu o currículo lá. Como muita gente recebeu sem merecer. Muita gente recebeu que tem casa de aluguel, que ganha muito dinheiro, bancário, advogado, médico. Gente que não precisava, que não foi para ele que foi criado essa lei. Inclusive nem para mim, nem minha mulher era para receber. Porque eu sou um salariado e eu, é claro, que foi bom porque eu só ganho salário mínimo. E Deus me ajudou que esse dinheiro me ajudou. Mas não foi por causa igual o meu que o governo criou, viu? Eu tenho que primeiro dar as calaninhas para bater. Eu tenho que falar de mim, da minha mulher, para poder falar dos outros. Que receberam auxílio, auxílio beneficiário lá, não sei o que nome dá. Do governo que não era para ele, não era para ela. Muita gente cínica, desonesta. E são essas pessoas que falam mal do governo. E foi lá pegar 600 contos. Recebeu a primeira, recebeu a segunda, recebeu a terceira. Gente que não vai muito atrás de serviço. Que nem em casa do meu cunhado mesmo, que é um baita do homem, mais manjão. Podia pegar um enxado e carpique em tal e trabalhar. Foi lá, recebeu auxílio. Ainda hoje mesmo, minha esposa, conversando com ele, perguntou. Ih, você recebeu? Eu fico pensando, meu Deus. Um homem daquilo o governo não criou para ele. O governo criou para aquele pequeno comerciante, que por causa do coronavírus teve que parar, teve que fechar a sua loja. Foi para esses que o governo criou. E muita gente foi receber que não era para ele. E depois vai falar mal do governo, vai falar mal dos deputados, que rouba, que rouba. Nós, de uma certa forma, nós também somos desonestos. Olha aí, eu sou assim, se me desculpa, mas eu sou claro. Eu gosto das coisas claras. E falo de novo, pela lei que o governo criou, nem a minha mulher era para receber. Se bem que eu ganho um salário mínimo e com o meu salário mínimo eu tenho que viver, pagar todas as minhas contas e é difícil. Tanto é que eu estou falando que faz muito tempo que eu não pude dar mais oferta para a África. E a minha mulher acabou sendo beneficiária, que claro que não foi criada para ela, mas ela entrou, preencheu lá. O governo faz as coisas e são tão inteligentes que eles deviam ter feito um atestado de pobreza. Pobreza extrema. Assinar lá uma declaração, declaro para dividir o fim, que eu vou receber o auxílio emergencial, eu sou uma pessoa que eu sou necessitado, eu vivo com isso, isso, isso. E deixar bem claro, em letras garrafais, se você descobrir alguém que recebeu sem necessidade, você liga para esse telefone 0800 tal, 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 e denuncie. Eu mesmo ia denunciar muita gente, eu ia denunciar muita gente que recebeu. E esse dinheiro que podia servir para muitos que precisam, muitos que precisam não recebeu. Faltou a organização desses homens inteligentes, desses ministros inteligentes, que não pensou de criar um atestado de pobreza. Mas bem escrito mesmo, não é ali, meia boca não, declaro para dividir o fim, eu estou recebendo esse auxílio porque eu preciso. E se alguém provar que eu tenho bens e que eu tenho a casa de aluguel, e que eu gasto meu dinheiro com cachorro, que eu gasto meu dinheiro com veterinário, e que eu tenho dinheiro, eu declaro para dividir os fins, eu dou o direito para ligar nesse número que está embaixo, e pôr o número 0800 e mais um número para o governo me sondar a minha vida. Eu até poderia, eu até poderia também, é claro que não foi feito para mim essa lei, porque eu já tinha vivido oito anos com a minha esposa, eu ganhando meu salário, eu sustentando a minha esposa, é claro que difícil, com dificuldade, essa ajuda me beneficiou, mas eu também tinha que assinar lá também. E se alguém, tal, eu concordar com a filha, se alguém achar em mim alguma coisa que eu estou recebendo sem necessidade, poderia me denunciar. Tem que ser homem. Você está recebendo? Você está recebendo? Você recebeu o auxílio em exame licencial? Você precisava? Foi para você que o governo criou? Então é isso, eu sou o Ângelo Cristão, tenho meu canal no YouTube, tem oitenta e poucos vídeos, tenho oitenta e poucos vídeos lá gravados, e nesses oitenta e poucos vídeos, doze obras maravilhosas, que eu estou com uma camisa preta e uma gravata creme, e eu conto obras, falo da Viva de Naim, falo muita coisa que você vai gostar. Se inscreva, está aí embaixo, se inscreva no meu canal, está aí embaixo, pode ver que deve estar a taja vermelha aí, inscrito, inscreva, inscreva no meu canal, por favor. E é esse cara que você está vendo falar aqui, que você vai ver em muitos vídeos. É esse cara aqui que você está vendo falar isso aqui, que tem liberdade para falar a verdade, é que Deus fez obra na minha vida, que o homem não faria. Eu estou aqui para dar glória a Deus, e Deus seja louvado por tudo. E te peço, o fundo do meu coração está aí embaixo, se inscreva no meu canal, adiciona o sininho para receber as notificações, e muito obrigado, e muito obrigado mesmo da sua colaboração.